Música 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 Vamos me encontrar junto a você O meu corpo e seu corpo é só prazer De beijar, de sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser Me beijar, me beijar viajar no sabor Da tua boca e sonhar Beijo de coco, beijo, beijo de ortolão Beijo na boca com papel de maçã Me beijar, beijo de chocolate, beijo de mel Beijo na boca, quem me leva pro céu delirando Me beijar, me beijar viajar no sabor La tua boca e sonhar Ok, muito boa Beijo de coco, beijo, beijo de ortolão Beijo na boca, quem me leva pro céu delirando Legenda por Sônia Ruberti